É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man! É a ferro e fogo, Mega Man, ele é puro aço, Mega Man, é a ferro e fogo, Mega Man, vai e vem. Distribuição Columbia TriStar International Television. Mega Man, o terror dos sete mares, versão brasileira, álamo. Estamos quase chegando, Proto, meu garoto, aumente a velocidade para 15 nós. Ouçam todos, todos os robôs para seus postos de batalha. Vamos, 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 depressa, coloque seus circuitos para funcionar, vamos! Estivemos perseguindo este navio o dia inteiro e ainda nenhum sinal do navio pirata, ainda nada. Continue olhando, Ro, eu sei que o Willy vai aparecer e quando ele fizer isso, nós o pegaremos. Que legal, é uma baleia e é uma das grandes. Estranho, essa baleia parece perfeita e não parece com nenhuma que eu conheço. É melhor eu checar, doutor. Pode ser perigoso, Mega Man. Talvez seja a hora de testar minha nova super turbina energética, um equipamento de defesa aquática. Aparelhinho bem legal este aqui. Lá vou eu. Boa sorte. Libere a nuvem de fumaça, Proto. Sala das máquinas, diminua para meia velocidade. Este navio pode ser perigoso. Eu adoro quando tem um plano diabólico. Então, o senhor vai odiar isso. Droga, é o Mega Man. O tolo está ameaçando meus robôs com um mísero arpão. Ataque, robôs. Destrua o Mega Man. Muito bem, seus maníacos enlatados. Se entreguem, eu jogarei vocês aos tubarões. Acho que eles não me entenderam. Agora a vez do Willy. Bomb Man, Mega Man está no submarino. Destrua-o. Ei, Mega, lembra-se de mim. O estouro do passado. Robin Hood, essa foi para você. Mega Man! Eu lancei um torpedo e ele está indo em direção ao laboratório do Dr. Light. Achei que gostaria de saber. Eu tenho que pará-lo. Vamos ver que velocidade esse aparelho pode alcançar. Hora de mudar o curso, belezinha. O navio de guerra está com toda a tripulação. Graças a Deus, eles estão salvos. Parece que o Willy construiu para ele um novo navio de guerra. É melhor prendê-los e informar o almirante Hayley. É uma pena que o Dr. Willy tenha fugido. Nós já perdemos cinco navios. Talvez eu devesse cancelar a viagem inaugural do cruzador, Friedan. Não posso me permitir perder outro navio. Não cancele, senhor. A única coisa que precisa é juntar alguns novos recrutas. Ainda não detectamos nenhum sinal dele, Mega. Eu sei que o Willy vai atacar o almirante. E quando ele fizer isso, nós o pegaremos. Olha só! O que foi, garoto? Eu estou vendo. É um sinal de alerta. Sobreviventes no barco salva-vidas. Willy deve ter atacado outro navio. Vamos, garoto. Temos que pegá-lo. Bem-vindos a bordo. O que houve? Nós fomos atacados por robôs, grandalhões horrorosos e muito perigosos. Precisarão de comida e descanso. Oficial, leve-nos até suas cabines. Droga. Achei que pegaríamos o Willy. Parece que estamos num navio errado. O plano do Willy funcionou muito bem. É, o idiota azulzinho não suspeitou de nada. Nós cuidaremos dele. Agora chega de conversa e vamos atacar o navio. O que vai ser, amigos? Rendição ou uma dessas belezinhas? Foi a melhor pegada dos últimos tempos. Mega, caímos nessa. Eles cometeram um grande erro e vão se arrepender por isso. Eu vou destruir seus circuitos, Gutsman. Errou o alvo, Mega idiota. Eu nunca erro. O Mega nunca erra. Você é um pedaço de metal, idiota. O Mega não é idiota, lata velha. Não vá, Rush. Me larga, sua lata velha cheia de pulga. Boa viagem. Você vai ver, Gutsman. Ninguém faz isso com o meu cachorro. Será que eu posso entrar? Não quero perder esse momento. O que vai, tem que voltar. Certo, Mega Man. E eu estou voltando para acabar com você. Mega, ele está perdendo energia. Não, não se preocupe. Você logo se juntará a ele. Capturamos o navio, Dr. Whaley. E um pequeno bônus azul vai junto. Excelente. Mande-o de volta para os seus amigos via aérea. E leve o navio para a ilha. Entendido, doutor. Mega Man will be right back after these messages. Poof, poof. Alva, Mega Man. Not all light, responda. Mega Man, onde você está? Estou voando. E de forma não muito amigável, doutor. Estou indo em sua direção. Meu Deus, isso é sério. Eu perdi muita energia. Preciso recarregar. Mande o Eddie. Está a caminho. Mega Man está precisando de energia. Depressa. Eddie está pronto. Carregar. Abra um caminho. Fora do leite. Já estou me sentindo bem melhor. Ah, que dia glorioso. E o Mega Man já era. Idiota, sentirei sua falta, irmãozinho. Estou tão fraco. Meu Deus, eu preciso salvar o Mega Man. Meu Deus, eu preciso salvar o Mega Man. Meu Deus, eu preciso salvar o Mega Man. Temperatura do circuito 96 amperes. Pulso normal. Você está novo em folha, Mega Man? Olha, Mega Man. Mais barcos salvavidas. Mais nada do navio. Ele sumiu sem nenhuma pista. É, e a Ro sumiu com ele. Eu tenho que procurar por ela. Mas o que é aquilo? Está tudo pronto, Proto. Logo, nenhum navio escapará da minha fortaleza flutuante da morte. Meu nome entrará para o hall dos piratas. Barba Negra, Long John Silver, Capitão, Willy. Hoje, os Sete Bares. Amanhã, o mundo. A toda velocidade. É a meia volta. Ele está vindo em nossa direção. Sala de comando, envia um S.O.S. Algum sinal dela, garoto? Negativo. Ela está lá fora, Rush. Eu sei disso. Ro é durona como o Titânio. Boa tacada, garoto. Você está captando uma mensagem em código morte. Sob ataque. Longitude 35. Latitude 28. Vamos voar. Aquele tanque está cheio de petróleo, o ouro negro e é todo meu. Amarre o Proto. Estamos sendo atraídos por algum tipo de força magnética poderosa. Circuito quentes, garoto. Olha aquilo. Então era isso que o Willy queria com todos aqueles navios. Vamos abrir um caminho naquele monstro de metal e arrancar as suas tripas. Pegamos um dos grandes, Proto. E é só o começo. Agora ninguém vai nos impedir de roubar todos os navios do mundo. A não ser o Mega Man, não é, doutor? Mega Man? Impossível. Parece que nada do que o senhor tem pode detê-lo, doutor. Que tal 80 canhões de lasers, 50 lança-mísseis e duas túcias de emissores neutralizadores de energia fóton? Acho que vamos ter um pouquinho de resistência, Rush. Agora vamos abrir caminho. Getsman, Bombman, é o Mega Man. Eu quero ele em pedaços. Acabem com ele. Pulverizem-lho. Quase lá, garoto. Bom boiá, gente. Essa foi perto, rapaz. Desce e entre na festa. Ela vai ser o Estouro. Parece que estamos presos entre esses robôs e num lugar bem difícil. Seu Mega Poeira. Mergulhe! Ah, não acertou. Temos que encontrar um outro caminho para entrar lá. É, temos sim. Sabia que nem mesmo o Mega Man conseguiria entrar na minha fortaleza flutuante. Agora vamos procurar por outro navio, Proto. Nada ficará entre mim e minha grande fortuna. Isso é o que veremos, Willy. Meus sensores detectam fumaça. E onde há fumaça há? Fogo! Vou passar uma mensagem sobre os acontecimentos para o Dr. Light. Uma transmissão. Os esquemas da fortaleza do Willy. Aposto que é da Rol. É isso aí, mana! Estou indo em direção ao norte. É caminho das Ilhas da Lucha. É melhor cortar essa robô de saias, ou eu terei que cortá-la ao meio. Não vá longe. Nós vamos voltar logo depois desses mensagens. Nós agora voltamos ao Mega Man. Ninguém entra no computador do Dr. Willy. Não deveria deixar seus brinquedos voando por aí, ouviu? Agora vai ter que limpar essa bagunça. Acabamos com ela. Mas que robôs idiotas. Pronto, garoto, entramos. O próximo passo é encontrar a Ro. Mega! Obrigada, meu Deus. Estou muito feliz em te ver. Quem está aí? Exterminar o robô canino defeituoso. Outro navio para minha coleção. Mega Man. Mega Man invadiu a fortaleza. Mega... Mega... Mega Man na minha fortaleza? Impossível! Parece que meu irmãozinho robô não conhece a palavra impossível. Então vou ensinar a ele, chamando todos os robôs. Esmaguem esse Mega Peste! É melhor eu checar com o doutor e ver se ele encontrou uma forma de acabar com esse navio. Então, doutor, teve sorte com aqueles esquemas? Eu tenho boas e más notícias, Mega Man. A boa notícia é que uma grande quantidade de energia de plasma poderia sobrecarregar as turbinas, causando uma reação em cadeia, o que destruiria a fortaleza. Muito interessante. Qual é a má notícia? Você não tem toda essa energia. Você precisará de mais do que tem no seu canhão de plasma. Não se preocupe, doutor. Eu acho que sei onde posso conseguir o resto. 3, 2, 1... Eu vou para a sala de máquinas. Você tem que encontrar os navios que o Willys sequestrou e libertá-los. Moleza. Moleza? Ei, Mega Man, pense rápido. Hora de voar ou fritar. Muito gentil a sua visita. Eu gosto dos meus alvos bem próximos. Eu também. Obrigado por sua energia, Leg Man. Surpresa. Também tenho uma para você, Cut Man. Também tenho uma para você, Cut Man. Sala de máquinas. A sala das máquinas. Eu estou livre. Ei, Mega. É como eles dizem no cinema. Você explode e eu sou um sucesso. De novo, não. Alguns robôs nunca aprendem. Não pensei que fosse o seu estilo atingir um robô pelas costas. Posso atingi-lo da forma que você quiser. Você e eu, mano a mano. Sem armas. Tá. Você é quem manda. Não! Destrua-o! Se ele copiar a sua arma, ele terá plasma suficiente para sobrecarregar as turbinas. Nada mal, irmãozinho. Tem andado praticando, é isso? Espere aí. Era sem armas. É que ninguém lhe disse, irmãozinho, que robôs honestos duram menos. Está errado em dizer que robôs honestos duram pouco. Talvez devesse pensar em se tornar um. Agora tenho toda a energia de plasma que preciso. Abandonar o navio! Abandonar o navio! Ele vai explodir. Já estamos saindo, Mega. Não quer mesmo juntar-se a mim? Desculpe, irmãozinho. Estou programado para o lado do mal. Não! Ro! Aqui, Ro! Acho que o Willy foi embora com a explosão. Que bela explosão, rapaz! Agora que os mares estão novamente seguros, podemos observar as baleias em paz. É muito bom vê-las assim, doutor. Mega baleia! 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 Parece que o Rush gosta de observar as baleias ao vivo e em cores. Estou assistindo! Estou assistindo! Estou assistindo! Estou assistindo! Para esses mensagens estão passando as baleias. Estou assistindo! Transcrição e Legendas Pedro Negri